A gente conversou com vocês e com outra empresa, mas aí quando nós fizemos a reunião com vocês, aí a gente se sentiu bem seguro, sabe, em aplicar. Você fica calmo, né, que quando você fala assim, nossa, é fie, você já fica mais assim, né, mais com... tenebrosos, né, mas assim, a Leão Group nos passou muita confiança. Acho que foi a adrenalina, o prazer, eu acho que foi assim, inexplicável, assim. Acho que a gente esperou por esse momento, assim, foi tão... Acho que a gente foi em êxtase, né, o êxtase talvez seja a palavra assim. Eu acho que também a questão de migrar é uma questão de coragem, né, tem que ter coragem, fé e foco e saber, né, que lá fora tem um outro mundo te esperando. Acho que tem que acreditar, independente do que as pessoas falam, porque a gente que é dono dos nossos sonhos, né, então a gente tem que acreditar no nosso sonho e colocar nas mãos de Deus que dá tudo certo. Primeiro, eu sou formado em Educação Física, né, tenho uma experiência aí na área da docência universitária, a gente tem uma assessoria de treinamento esportivo, mas assim, a minha decisão de emigrar para os Estados Unidos foi depois que meu filho nasceu, né, em busca de melhorar a sua qualidade de vida, dar uma oportunidade para ele, né, ter a oportunidade de já crescer com duas línguas, sendo um país de primeiro mundo. A gente começou a tentar estudar um pouquinho o processo para ver como que era a minha área lá, né, percebendo que tinha campo para a gente trabalhar lá. A gente decidiu, né, estudar um pouquinho primeiro, né, para depois passar por esse processo de imigração, para a gente tentar ir para os Estados Unidos. Acho que o principal fator foi, assim, depois que a gente conheceu, né, essa possibilidade, eu acho que a confiança que a gente teve, né, em vocês, né, da Leão Grupo, de afirmar que existe uma possibilidade muito grande da gente conseguir basear na nossa formação, né. Então, eu sempre digo que o qual é importante a gente estudar, e aí eu relato muito que todo esse processo, ele veio lá atrás, né, quando a gente decidiu fazer uma graduação, depois tentar especializar, né, fazer um mestrado, doutorado. Então, sabendo, né, do impacto que a educação tem, eu acho que depois de todo esse processo de formação, tendo a certeza, né, de como vocês comentam do impacto que tem o ensino e o quanto os Estados Unidos valorizam o conhecimento, sabendo dessa quase, né, certeza, a gente decidiu vai emigrar. Foi bem engraçado, porque, assim, do nada a gente começou a pesquisar em... numa possibilidade de ir para o Canadá, na verdade. E aí, nesse processo de pesquisar, né, a gente viu que tinha uma possibilidade de ir para o Canadá, aí, conversando com a Marcela, mas, sei lá, se tem para ir para o Canadá, eu acho que tem para a gente ir para os Estados Unidos. Aí a gente começou a fazer uma pesquisa para ir para os Estados Unidos, e aí a gente encontrou algumas. Acho que foi. E aí, eu acho que pela... Acho que foi os algoritmos mesmo. É, pelo Instagram começou... Aí apareceu o Lão Grupo. Apareceu o Lão Grupo. Aí eu entrei em contato, aí falei para o Euler, né, Aí a gente pegou, procurou, entrou em contato com vocês, fez a primeira consulta. Entramos em contato também com outras, né? É, com outras, mas aí quando a gente conversou com vocês, a gente sentiu mais confiança. Na verdade, a gente conversou com vocês e com outra empresa, mas aí quando nós fizemos a reunião com vocês, aí a gente sentiu bem seguro, sabe, em aplicar. E eu acho que o mais importante foi a gente conversar com as duas, e fazer as duas acreditar no potencial que tinha para que a gente poderia imigrar, né? Que daria certo esse modelo de visto, né? E a gente sentiu mais confiança a partir da conversa que a gente teve com vocês, e a gente decidiu seguir com vocês. É um desafio diário, né? Cada dia vivenciando uma fase. Eu comento muito que após a gente entregar todos os documentos, no primeiro momento a gente acha que tudo vai se resolver em três, dois meses, né? E aí depois que a gente começa a estudar um pouco mais, e aí conversar com vocês, a gente percebe que é um processo um pouco mais longo. E aí é manter a ansiedade, eu gosto muito de esporte, né? Então, gastar a minha energia no esporte. Às vezes, até alguns momentos, esquecer o processo, para não ficar ali martelando o tempo inteiro, né? Esse pensamento. Vivenciar a nossa vida diária, né? Porque a gente não pode ficar pensando só no amanhã. Então, por mais que muitas coisas a gente deixe de fazer, já sabendo que o nosso pezinho estava um pouquinho lá fora, mas trabalhar, continuar trabalhando, né? Ter essa vivência de continuar adquirindo conhecimento, transferindo conhecimento, e esperando, né? De fato, esse momento, né? As fases irem se encaixando, e sempre estar preparado para cada uma dessas fases. Sim, nós fomos bem assessorados. É o que fez a gente, assim, manter, ficar calmo, né? Que quando você fala assim, nossa, é fiê, você já fica mais assim, né? Mais com... Tenebrosos, né? Mas, assim, a Leão Grupo nos passou muita confiança. Eu não lembro na época que a gente falava, era raro. Ah, não lembro, não. É, desculpa, eu não vou lembrar o nome da Kayser, porque vai mudando, né? Cada etapa vai mudando. Mas, assim, sempre muito atenciosos, e sempre nos dando respaldo e confiança do que a gente ia conseguir, né? E agora, no último momento, também foi essencial, né? a conversa com vocês, assim, pra gente ficar, manter, pra gente ficar mais tranquilo, porque mesmo a gente sabendo que já foi aprovado, que lá é só uma fase pra... pra confirmar, a gente fica muito ansioso, então, não tem como. Sim, eu confesso que essa RFE me deu um baque, assim, né? Porque eu tinha certeza que a gente ia fazer de primeira, né? E aí, depois que a gente recebeu esse RFE, num primeiro momento, você dá uma desanimada, mas acho que esse desânimo, talvez, foi até o primeiro encontro, depois que a gente conversou com vocês, né? Então, depois que a gente conversou com vocês, tinha falado que era super tranquilo, né? Falou que dava pra gente ajustar pra reverter esse RFE, e aí, todos os documentos foram necessários, né? Explicou pra gente como que seria feito, e aí, depois que explicou pra gente como que seria feito, que a gente conseguiu, né? enviar todos os documentos, aí ficou um pouco mais tranquilo, assim. Foi bem legal, assim. Após a conversa, a gente percebeu que não tinha, não era nada que não dava pra ser revertido, né? Eu acho que eu tive, eu acho que eu fiquei mais entusiasmado do que hoje, pra falar a verdade, né? Acho que foi um tempinho esperando, né? E eu acho que esse primeiro processo de falar que você foi aprovado, né? Eu acho que foi a adrenalina, o prazer, eu acho que foi, assim, inexplicável, assim. Acho que a gente esperou por esse momento, assim, foi tão... Acho que a gente foi em êxtase, né? O êxtase talvez seja a palavra, assim, melhor pra dizer, assim, e de fazer um processo de reflexão, né? Porque aqui no Brasil, quando você começa a buscar mestrado, doutorado, a pessoa, ela liga muito na questão de você só ir pra dar aula em instituição, né? Ah, mas você quer dar aula em faculdade, né? Você quer dar aula em universidade? Ah, pra que você vai ficar estudando mais dois anos, mais quatro anos? Isso não vai agregar nenhum valor financeiro na sua vida, né? E aí, talvez, naquele momento que foi aprovado, parece que... Entrega isso pra gente, né? Que fala, olha, né? Todo aquele tempo que a gente se dedicou a estudar, agora parece que valeu a pena, né? Valeu a pena, de fato. Eu espero conseguir estudar mais, né? Trocar bastante, né? Aprender e transferir o conhecimento. E eu espero que o Estevam, ele tenha um futuro brilhante, né? Talvez algumas dificuldades que nós vamos encontrar no meio do caminho, que nós já encontramos, que a gente consiga, né? Fazer com que ele não passe por isso, né? Como, por exemplo, uma nova língua, né? Quem sabe, talvez, ele estando lá, ele já cresça, né? Falando duas línguas, três línguas ou mais, né? Que ele tenha uma educação mais privilegiada comparado com o que a gente teve aqui no Brasil. Eu acho que corra atrás do sonho. Acredite que é possível, sabe? Acho que tem que acreditar, independente do que as pessoas falam, porque a gente que é dono dos nossos sonhos, né? Então, a gente tem que acreditar no nosso sonho e colocar nas mãos de Deus que dá tudo certo. Porque é muito real. As pessoas, às vezes, você fala para as pessoas, elas, assim, não acreditam. Quantas vezes, assim, às vezes você acaba falando para alguém, e eles vão falar, ah, tá, mas não sabe que realmente, assim, tem essa possibilidade, que ainda as pessoas são muito leigas nessa fase dessa informação, que existem processos migratórios, que têm outros tipos de vistos. Então, assim, até mesmo nessa jornada nossa, a gente falou para amigos, para alguns, eles ficaram, ah, alguns até tentaram, assim, começaram a ver, só que as pessoas, elas se perdem muito, né? Tipo assim, não focam muito. Então, assim, tem que ter muita... E eu acho que também a questão de migrar é uma questão de coragem, né? Tem que ter coragem, fé e foco e saber, né? Que lá fora tem um outro mundo te esperando e acho que é um mundo, assim, um pouco melhor do que aqui. Não que a gente não ame o Brasil, a gente, claro, a gente gosta, mas eu acho que lá nos Estados Unidos, especificamente falando, as oportunidades são bem maiores. Eu acho que o primeiro momento é se preparar, né? E eu acho que o se preparar, ele está muito atrelado a estudar, adquirir conhecimento. Por favor. E depois o que eu levo sempre na minha vida é tente outra vez, né? Então, eu acho que tudo na vida a gente precisa de tentar. Então, a gente vai tentar viver em um outro país e caso não dê certo, a gente pode voltar e tentar aqui de novo. Caso não dê certo, lá a gente pode ir para outro país e sempre tentando em busca, né? De uma melhor qualidade de vida, né? Que eu acho que o mais importante de tudo é melhorar a nossa qualidade de vida, promover uma melhor qualidade de vida para o meu filho, promover a melhor qualidade de vida para a minha família, né? Que eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa de buscar, né? Não é ter dinheiro, não é ficar rico. Eu acho que o principal que a gente precisa de pensar é qualidade de vida. E aí, a gente sempre está em busca disso, de melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida das pessoas que a gente gosta.